Música Recente pesquisa realizada em Autônia pela Impacto, a Cromoforte recebeu o importante prêmio da marca mais lembrada da cidade. A Cromoforte atua no segmento de motopeças e está presente em todo o território nacional. Indústria avançada e competitiva, a Cromoforte é a empresa que mais emprega em Autônia. Fernando Fernandes é o empreendedor que colocou a Cromoforte em posição de destaque nacional. Fernando foi eleito e premiado pelo Impacto Pesquisas como industrial do ano em Autônia. Eu acho muito justo esse prêmio que ele ganhou como industrial do ano. Considero também o Fernando, além de um grande industrial, considero ele como um dos maiores empresários que tem em Autônia. Até mesmo pelo grupo de empresas que ele tem. Ele não tem só a Cromoforte, mas ele tem várias outras empresas. Ele tem a Big Motos, embora as pessoas não conheçam muito, mas a Big Motos hoje é a maior atacada de motopeças do estado do Paraná e está entre as maiores do Brasil. Ele tem um hotel, agora ele está fundando uma outra empresa que vai fazer utensílios domésticos e vai utilizar toda a sobra de matéria daqui. Então, eu considero o Fernando um grande empreendedor. Essa característica empreendedora que ele tem faz com que ele esteja sempre buscando. Buscando tecnologia, buscando coisas novas, buscando abrir uma empresa nova. E isso resulta em crescimento. Também acredito e vejo isso todos os dias como uma pessoa muito justa. Ele é tanto justo com pessoas como com situações. Fernando nunca precisou passar por cima de nada e de ninguém para chegar até onde ele chegou. Bom, eu conheci o Fernando em uma festa de casamento na cidade de Tortolândia, em São Paulo. E depois de uma boa conversa, ele me fez o seguinte convite. Vamos para a Autônia passar alguns dias comigo. E eu aceitei o convite do Fernando. E em poucos dias eu preparei a viagem e vim para a Autônia passar uns dias. Esses poucos dias já duram oito anos. Nesse período eu pude reconstruir algumas partes da minha vida que haviam se desgastado. E alguns assuntos inacabados eu pude também recuperar. E principalmente a confiança como pessoa em mim mesmo. Tudo isso devido a esse convívio com a pessoa do Fernando. Tudo isso muito positivo na minha vida. E eu dou graças a Deus por esse convívio. Dou graças a Deus por essa amizade. E em terceiro, junto a Deus por ele. Porque é uma pessoa que precisa. Divido aos fatos que carrega, as responsabilidades que tem. Nem sempre bem reconhecido. Mas quem conhece de uma forma mais profunda, mais analítica, vai sempre ver, ressaltar as qualidades do Fernando naquilo que ele faz. Um homem de sucesso e que eu desejo muito mais sucesso ainda. Parabéns pela homenagem. Divido aos fatos que carrega, as responsabilidades do Fernando naquilo que ele faz. E aí E aí A Cromoforte possui um significativo quadro de funcionários e uma área industrial de mais de 24 mil metros quadrados. Produz mais de 1.500 produtos com qualidade e preço competitivo. São peças e acessórios para motos, nos setores de cromados, elétrico, mecânico, metalúrgico e plásticos. A Cromoforte, a Cromoforte, a Cromoforte, a Cromoforte e a Cromoforte. A Cromoforte, a Cromoforte, a Cromoforte e a Cromoforte. A Cromoforte, a Cromoforte e a Cromoforte. A Cromoforte, a Cromoforte e a Cromoforte. A Cromoforte e a Cromoforte. Se inscreva no canal. 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 Acesse cromoforte.com.br e conheça a linha de produtos da Cromoforte.